O trabalho vai figurar no Guia Agenda 2030. O lançamento vai ser neste sábado, durante o Congresso Internacional de Arquitetura e Urbanismo, que este ano é realizado no Rio de Janeiro, o único projeto de um goiano no evento. Você já pensou em uma cidade projetada e construída do zero? Desse jeito aqui, no meio do Cerradão Goiano. Pois é, nossa Goiânia e até a capital federal Brasília são exemplos, mas foram pensadas por arquitetos renomados da época. Mas e se um estudante de arquitetura e urbanismo decidisse ter como trabalho de conclusão de curso um projeto desse? Baita desafio, né? Nova Luz. Este é o nome da cidade pensada pelo arquiteto e urbanista Juca Fernandes. Ele pensou numa cidade que levasse desenvolvimento a uma das regiões mais carentes do estado, o Nordeste Goiano. Eu encarei o desafio de ser o primeiro aluno da escola, em 50 anos, eu formei na turma de 50 anos, a projetar uma cidade e inclusive conviência de sustentabilidade, né? Então, tinha professores meus que falavam assim, ah, ficou louco, né? Pegar, fazer um trabalho de conclusão de curso já tão pesado que é um projeto urbano, né? O projeto é de uma cidade no Cerrado Goiano. É uma cidade extremamente arborizada, né? Com um sistema de transporte público movido a biogás. Esse biogás, ele vem do esgoto, né? Da material gônica do esgoto. Você tem asfalto permeável, a água pergola pelo asfalto. Você não tem que fazer galeria pluvial, apenas poços de infiltração. É um trabalho aprofundado sobre sustentabilidade urbana, o impacto das construções na vida de todos que vivem numa cidade. A partir do momento que eu construo uma pequena casa, que eu construo um barracão, que eu construo um edifício super alto, tudo isso tem um impacto gigantesco na cidade e, consequentemente, no meio urbano. O reconhecimento veio de quem tem muito tempo na área. É uma discussão que vem à tona através de um trabalho de um estudante, que hoje é arquiteto. Mas, à época, era o estudante. Um trabalho extremamente aprofundado, sério, e que agora chega até o guia do IAB, que é um guia super importante, né? E é um goiano que está ali. Por enquanto, Nova Luz está só no papel. Mas, claro, o projetista sonha ver ela construída um dia. Seria, nossa, maravilhoso ver Nova Luz, que é o nome que eu dei para essa cidade, ver Nova Luz florescendo no Nordeste de Goiânia, que é uma região muito pobre, né? A mais mal desenvolvida do Estado e que precisa de investimentos estatais para deslanchar, né? Então, vamos lá.